E aí pessoal, começando mais um vídeo do canal dessa vez, trazendo aqui pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular. Esse celular aqui vocês sabem, cara, que é o celular que eu uso na rua, uso pra poder usar, sei lá, pra usar o Facebook, ligar, enfim. Esse celular aqui não é um celular muito bom, cara, porém ele tem alguns jogos fracos. Eu vou mostrar aqui agora os jogos que eu tenho pra vocês. Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Arkary King. Pessoal, esse jogo aqui é um jogo muito top, é um jogo multiplayer, beleza? E galera, nesse vídeo a gente vai enfrentar um pouquinho de dificuldade, porque a minha película era de vidro, então vai ficar esse reflexo aqui aparecendo pra vocês, mas vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor. Tem aqui o modo clássico, o modo rush, tem aqui o modo challenge também. Aqui no modo challenge é apenas um jogador, ou seja, como se fosse o modo carreira pra você conseguir atingir uma certa pontuação pra passar de cada fase. Tem o modo rush aqui, que é multijogador, e tem o modo clássico também, que é multijogador, então vamos lá. Eu vou começar aqui, pessoal, a gente tem um certo tempo pra poder estar acertando aqui o meio do alvo, ó. Não acertei no meio, eu acertei do lado, então foi 9 pontos. A maior pontuação que você pode conseguir é 10, cara, vamos ver quanto aqui o nosso adversário vai conseguir. Beleza, ele conseguiu 10, estamos aqui na primeira rodada. Tá meio difícil eu conseguir focar aqui, mano, porque eu tô olhando na câmera. Então pra eu conseguir acertar aqui no 10 é um pouco mais complicado. Mas esse daí é o estilo do jogo, cara, ganha quem fizer a maior pontuação em 3 rodadas. E assim todo o dinheiro que você investiu vai ir pra você em dobro, cara, se você ganhar. Então terminando ele por aqui, vamos agora para o sétimo lugar, pessoal. Em sétimo lugar temos o game Dundeman. Tem aqui o modo história e tem aqui também o desafio da semana. Vamos botar aqui o modo história pra você entender como que é o jogo. E esse jogo ele funciona assim, a gente controla esse personagenzinho como vocês podem ver. E mano, o jogo é muito bom, cara, pra você que gosta de um joguinho de aventura, cara, esse é um jogo que eu recomendo demais. Tem como você comprar algumas armas, mas infelizmente não tem nenhuma loja aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui uma metralhadora que eu posso estar usando, como vocês podem ver aí, ó. Só que ela tinha pouca bala. Mas enfim, esse daí é o estilo do jogo, cara, é um jogo muito bom mesmo, velho. Vocês vão gostar bastante se vocês ainda não jogaram esse jogo. Então terminando ele por aqui, vamos agora, pessoal, para o sexto lugar. Em sexto lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Raft. Pessoal, esse aqui é um jogo que eu recomendo muito, é pra vocês, cara, pra vocês que gostem aí de jogo de sobrevivência, mano. Esse é um jogo muito bom. Ele foi lançado primeiramente pra PC e não foi exatamente essa versão aqui que eu tô jogando. Essa aqui é uma versão bem parecida com a versão original, eu prefiro essa versão do que a versão original. Deixa eu tentar pegar aquele objeto ali, ó. Boa, conseguimos pegar. E galera, o jogo em tempo real, cara, ele fica de dia, fica de noite. E o que que a gente tem que fazer? Deixa eu pegar esse barril aqui que tá vindo. Boa, a gente tem que construir aqui a nossa casa, cara, a gente tem que fazer aqui, digamos assim, o nosso cantinho de sobrevivência, você tem que fazer, por exemplo, um purificador de água pra você poder beber água do mar. Deixa eu mostrar aqui o purificador pra vocês, ó. Tem aqui o purificador, já vou pegar aqui minha água, vou voltar aqui no inventário, ó. Aqui no inventário a gente pega a nossa água, deixa eu trocar de lugar com alguma coisa, a gente clica aqui pra poder beber a nossa água, ó. Usar, beleza, usamos. E eu tô ficando com bastante fome, então eu tenho que pescar, mano. Deixa eu ver aqui a vara de pescar, beleza, ela tá aqui, ó. Vou botar ela aqui. Bom, agora a gente pode pegar e pescar e conseguir pegar peixe pra poder ir sobrevivendo. Então esse aqui é o game, então vamos agora para o quinto lugar, pessoal. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o jogo de sinuca, mano. Eu gosto muito de jogar esse jogo aqui. É um jogo bem desafiador, cara. Eu gosto pra caramba de sinuca também. E qual é o nosso objetivo? A gente com esse taco aqui a gente tem que acertar essa bola branca. E com essa bola branca acertar outras bolas e conseguir acertar nesses buracos. Provavelmente você já conhece como funciona a sinuca. Então aqui a gente mede a força, né, que a gente vai tacar a nossa bolinha. Eu tô jogando aqui contra um bot. Tem também o modo multiplayer que você pode estar jogando com outras pessoas ao mesmo tempo. E cara, mano, esse adversário aqui, mano. O bot, ele é muito difícil dele errar uma bola. Mas esse aí é o jogo, pessoal. Eu tô terminando ele por aqui. Vamos para o quarto lugar. Em quarto lugar temos o game chamado Sueca. Sueca é um jogo muito bom de carta, cara. Eu jogava muito no ensino médio, mano, no terceiro ano. Cara, era um jogo que eu me amarrava muito em jogar. Eu resolvi baixar ele, cara. Eu achei ele muito bom também. Bom, não tem como você jogar no modo multiplayer com outras pessoas. E você só consegue jogar aqui com o bot aqui. Esse daqui é o seu parceiro. Ele fica sempre na sua frente. Esse daqui são os dois rivais. O que a gente tem que fazer, mano? É muito difícil explicar a regra desse jogo, cara. Nem sei se eu vou conseguir explicar pra vocês. É melhor tá deixando o link aqui na descrição, mano. No caso, vocês queiram aprender a jogar esse jogo porque ele é um jogo super complicado. Então, terminando ele por aqui, pessoal. Vamos agora, então, para o terceiro lugar, pessoal. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Pipa Combate. Tem um festival aqui. Tem outros modos de jogo também que a gente pode escolher. Tem o modo online. Vou colocar aqui no modo festival, que é o modo que eu mais me amarro em jogar. Iniciamos aqui. E, galera, a minha pipa é aquela ali do fundo, mano. É que tá lá atrás. Vamos tentar cortar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. Bom, esse aqui é um jogo que simula muito bem, cara. A vida real da pipa aí. A galera que solta a pipa. Ó, já cortei um. Boa. Vamos subir aqui. E, galera, para quem não sabe, mano. Eu tenho um canal de pipa, velho. Aqui no YouTube. Você pode estar conferindo. Vou estar deixando o link aí na descrição. Conseguimos bater 100 mil inscritos naquele canal, cara. Eu tô muito feliz por isso. Mas esse é o jogo, pessoal. Você pode cortar aqui. Você não precisa passar a serão na linha. Nem na outra. Tipo, a linha já vem preparada para você se divertir. Então, vamos agora, pessoal, para o segundo lugar. Em segundo lugar, temos o game chamado Hell Rider 2. A segunda versão do jogo. A primeira versão também cheguei a trazer aqui para o canal. E, mano, o jogo é muito top, cara. Gostei muito desse jogo. É um dos jogos que eu mais me viciei em ficar jogando, cara. E vamos lá. Eu tô aqui na fase 5-3. Vou pressionar aqui, ó. Cada vez que você pressiona, você muda a direção da sua moto. Como a gente pode ver ali. A gente não pode bater nenhuma dessas paradinhas de gelo aí que aparecem. E, também, a gente não pode dar mole para alguns chefões que aparecem também. Deixa eu mostrar daqui a pouco aqui para vocês. Ó, chegamos aqui nesse chefão. Tem quatro tipos de chefões aqui, cara. Tem esse daqui, que é um pouco mais complicado. Cara, acho muito difícil passar desse daqui, ó. Boa. Agora eu tenho que acertar uma bomba aqui nele. Ó, vamos ver se eu vou conseguir. Boa. Conseguimos aqui tirar um coração dele, ó. Vamos vir aqui. Beleza. Se esquivando novamente. E acabei batendo. Acabei perdendo. Mas esse é o jogo, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô no nível 30 aqui já, cara. Como vocês podem ver, eu tô no nível 30, mano. Só jogando esse jogo. Cara, é muito viciante. Então, vamos agora para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal. Eu tô colocando aqui para vocês o jogo chamado Posse Night. Esse daqui é um jogo muito viciante. O cara já trouxe ele no canal também. E como que ele funciona. Vamos lá começar. Aqui uma fase para vocês entenderem. Eu já tô um pouquinho longe no jogo. Então, já tá ficando um pouco mais complicado. Tem aqui o botão de ataque que a gente pode usar. E o nosso personagem, ele não para de correr, como vocês podem ver ali. Então, ele vai atacando direto. E o que que a gente tem que fazer? Sempre quando possível, quando recarregar aqui embaixo, a gente tem que usar o nosso botão de ataque para poder tirar o dano máximo que os adversários estiverem à nossa frente. Vamos lá, ó. Boa. Consegui tirar bastante dano. E a cada final de fase, cara, a gente ganha um baú. Deixa eu tentar defender. Ah, não consegui. Acabei morrendo, cara. Tinha muita gente na minha frente. Mas assim você vai passando, você vai subindo de nível. Como vocês podem ver, a gente pode estar melhorando aqui o ataque do nosso personagem. A gente pode estar melhorando a agilidade, enfim, a vida. E, pessoal, esse aqui foi o vídeo, cara. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe o jogo aqui que vocês têm no celular de vocês também. Eu gostaria muito de saber. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.